Novo técnico para o Goiás na sequência da Série B, no vídeo de hoje eu quero responder alguns questionamentos de vocês sobre a mudança de comando. Será que é necessário? O Wagner Mancini é o principal culpado para o Goiás não ter personalidade, jogar muito pouco, tecnicamente falando, e até mesmo pensando no ano que vem. O Goiás não pode esquecer dessa Série B, ainda precisa ganhar pelo menos mais dois jogos para se safar do rebaixamento, só que pensando em uma temporada de 2025, talvez com uma nova figura no comando, uma nova característica, vamos dizer assim, essa reta final de Série B poderia ser útil para testar, por exemplo, um comandante diferente, até mesmo um cara mais novo. Quero dar o meu pitaco sobre isso, quais são os técnicos que estão livres hoje no mercado da bola e sobre a situação também do Wagner Mancini, beleza? Só de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e conferir o Chapa Louco, nosso parceiro aqui do Goiás News, para você pedir aquele lanche delicioso, o melhor sanduíche de Goiânia, você encontra no Chapa Louco, localizado na Avenida Quarta Radial, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, com entregas até uma hora da manhã, através do delivery próprio ou também pelo iFood. Você pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp no 62-981-15-85-55. Assim, o Chapa Louco está te esperando com o combo de sanduíche, batatinha frita e refrigerante por apenas R$37,80. Você encontra também outras opções apenas com o sanduíche, com o x-salada, enfim, a partir de R$24,00 com o Chapa Louco, tendo um espaço físico para receber a sua família ali na Avenida Quarta Radial, entre a Serrinha e o Correios, ali próximo da Vila Brasília e também em Aparecida de Goiânia, para você que mora no Setor Bueno, no Jardim América, no Jardim das Esmeraldas, no Pedro Ludovico, o excelente escolha é o Chapa Louco. Todas as informações no Instagram também, no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre mais uma temporada jogada no ralo pelo Goiás e essas últimas três partidas que até serviram um pouco para mobilizar o torcedor de novo ou desiludir completamente, pelo menos. É um time que de fato não ia subir, eu já tinha comentado isso desde a derrota contra o Botafogo, contra o Ituano, lá no interior de São Paulo, já tinha jogado a toalha. Pelo menos o Goiás venceu, o Havaí empatou com o Sport lá. Agora, para pelo menos não cair para a Série C, era uma tarefa que eu já desconfiava, mas não está tão longe assim. Eu penso que com duas vitórias o Goiás já estará livre de qualquer possibilidade mais caótica. Olhando para o ano que vem e até mesmo o atual técnico, eu não vejo que o Wagner Mancini seja o principal culpado por esse Goiás desastroso. Apesar dos números tímidos, em apenas três vitórias, apenas três vitórias em dez jogos disputados, vejo que a montagem do elenco, principalmente a forma, a postura do time, ela não agrega. Aí foi assim com o Marcionardi, também com o Wagner Mancini, e naquela reta final do Zé Ricardo, com muitos jogadores que hoje ainda estão no Goiás, já demonstrava uma falta de personalidade, vontade e até mesmo ousadia tremenda. Eu não acho o Mancini o técnico mais criativo, o Goiás ele está basicamente tentando rodar a bola na intermediária e cruzar uma bola ali para o Edu, enfim, uma cabeçada e marcar o seu gol. O Wagner Mancini decepciona bastante nesta questão de treinamentos. Eu veria esse jogo contra o Coritiba. Essa semana aí para o Goiás agora, tem o Coritiba agora, depois é a partida contra... Deixa eu pegar aqui para vocês que eu acabei esquecendo. Próximo jogo, se eu não estiver enganado, é o América em casa. Deixa eu ver se já é essa partida. Coritiba fora, sexta-feira no Couto Pereira. Depois, a partida contra o Santos, melhor dizendo, segunda-feira aqui na Serrinha. Se o Goiás não conseguir pontuar, não fazer nada de diferente, eu penso que até mesmo em relação ao Z4 pode ser que fique perigoso. Então, pode ser que o Wagner Mancini deixe o clube nessa sequência. Hoje, o que eu tenho de informação é que o Wagner Mancini não deve ser demitido até o jogo contra o Coritiba. O contrato dele no Goiás vai somente até dezembro, mas pensando para o ano que vem, a não ser que aconteça uma reviravolta, o Goiás consiga jogar bem e vencer aí cinco, seis jogos nesta reta final para ficar ali no meio de tabela um pouquinho mais bonito. Enfim, aí tudo bem. Até pensarei para o Mancini em 2025, mas hoje não parece o cenário. Eu preferiria ser um técnico estrangeiro no Goiás, não necessariamente porque são melhores ou que são as únicas soluções, até porque trabalhar aqui no futebol brasileiro não é nada fácil, mas eu penso que até mesmo se o Goiás vão colocar empate um desses, já fica no meio de tabela, tente mudar o ambiente agora, talvez um técnico como o Petit, técnico que estava no Cuiabá até recentemente, poderia ser uma boa. Às vezes o Goiás analisando o mercado, encontrando um técnico gringo que precisa de tempo, essa é a verdade, o técnico gringo precisa chegar aqui agora e ter à sua disposição um elenco que ele precisa conhecer e isso acaba levando um tempo. Por isso que eu sou sempre favorável à chegada de estrangeiros, tanto de técnico ou jogadores, no campeonato goiano, porque aí você tem um campeonato ainda que não é aquele principal para o Goiás e um tempo ainda de trabalho maior. Então, neste momento, se o Goiás já estabilizando, vê que com o Mancini não vai dar certo mais, não tem muito futuro, eu buscaria um técnico gringo no mercado. Sobre as opções de Portugal, tem o Petit, técnico que eu falei, ex-Cuiabá e Boa Vista no futebol português, também o Antônio Oliveira, técnico ex-Corinthians, Cuiabá, Atlético Paranaense, foi procurado pelo Goiás nesta última janela de transferências, só que, por exemplo, para agora, eu gosto do Antônio Oliveira, eu gosto do Cuca também, do Felipão, óbvio, são técnicos experientes e caros. Por isso que eu penso que não faz muito sentido agora, para um Goiás que não está nadando em dinheiro, contratar um técnico, por exemplo, de um milhão de reais mensais. Por quê? Porque é basicamente você perder, eu não vou dizer perder, porque, pô, se um técnico chega agora já avisando o ano que vem, ele já arruma a casa, isso é óbvio. Só que o Goiás não tem a condição hoje de sair de um técnico de 200 mil, deve ser aí o Mancini, 250 mil, para um de um milhão e jogar fora setembro, outubro, novembro, dezembro e o décimo terceiro, estamos falando aí de quase cinco salários. Então, é muita coisa, para o Goiás que já basicamente não tem nada. a se fazer nessa série B. Então, eu gosto, sim, da ideia de trazer, por exemplo, um Kuka, né? Já pensou? Chega um cara desse, desse calibre agora, em outubro, já pensando no ano que vem, pô, seria magnífico. Só que a que preço, né? A que preço? Goiás poderia tentar, sei lá, talvez, negociar agora nessa reta final da série B, sendo um salário mais baixo, ou até mesmo, né, durante a disputa do campeonato goiano, é uma alternativa. Mas, a gente já viu que essa diretoria não tem nenhum pingo de ousadia, de vontade de mudar alguma coisa dentro desse ambiente. Outros técnicos que estão livres no mercado da bola, tem aí, por exemplo, o Antônio Carlos Argo, técnico que, inclusive, foi procurado pelo Goiás, lá em 2022, também na metade do ano passado. E o Vanderlei Luxemburgo, também, um técnico que já não faz um bom trabalho há bastante tempo. Confesso para vocês que as melhores opções, elas, de fato, dificilmente existem. Quero falar sobre outras mais jovens, e ainda seguindo também nesse mercado português, que pode, sim, fazer sentido para o Goiás, talvez já pensando... Lembrando que para você ganhar R$20,00 de graça, é com a Pix Brasil, link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Lá é muito simples, você faz o seu cadastro, e utilizando o nosso link aqui embaixo, você ganha R$20,00 gratuitos, para você apostar como quiser, nos jogos de futebol. Tá bom? Como, por exemplo, na sequência, era a Série B do Campeonato Brasileiro, vitória do Goiás contra o Coritiba, pagando R$4,26,00 a cada real apostado, um empate a R$3,20,00, vitória do Coritiba em casa, R$1,85,00. Sequência da rodada, com um empate entre Ponte Preto e América, pagando R$3,00, vitória do Botafogo contra o CRB, a R$2,11,00, e vitória do Operário, frente ao Guarani, a R$2,03,00. Essas e todas as outras cotações, é com a Pix Brasil, não perca essa chance, e para você depositar, o valor do seu primeiro depósito, é bastante simples também, a partir de R$1,00, ou via Pix, sem burocracia, o link no primeiro comentário fixado. Seguindo nessa questão de, às vezes, trazer um técnico mais jovem, um técnico que foi demitido recentemente do Cruzeiro, é o Fernando Seabra, hoje ele tem 47 anos de idade, foram 35 jogos pelo Cruzeiro nesse ano, com 17 vitórias. Ainda não é um técnico experiente, etc, e eu não apostaria de novo, no ano que vem, em um técnico como, por exemplo, o Goiás fez com o Márcio Sanarjo, nesse ano, mas eu entendo que naquele momento, para a Série B, era uma opção 100% plausível, dentro da realidade do mercado. O Fernando Seabra, que treinou muito tempo, as equipes de base, tanto do Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Desportivo Brasil, estava no Cruzeiro, desde 2022, foi auxiliar técnico também, em alguns jogos, se eu não estiver enganado, até contra o Goiás, no ano passado, se eu não estiver enganado, acho que aqui na Serrinha, ele estava ali no banco de reservas, pelo Cruzeiro, até conseguiu fazer um trabalho interessante, neste ano, mas a falta de experiência acabou pesando, em um clube com uma camisa pesada, como é a Raposa. Outra, porque assim, se você olhar os técnicos livres aqui no Brasil, por exemplo, compensa trocar o Mancini agora, pelo Guto Ferreira? Acho que não, acho que não faz nem sentido, a gente pensar nisso, ou pelo Eduardo Barroca, sei lá, o, o, quem mais, o Vanderlei Luxemburgo, penso também que não é um nome que, está fazendo bons trabalhos, até mesmo o Antônio Carlos Arca, sabe, então assim, é difícil você encontrar esse nome agora no mercado, você poderia contratar talvez um técnico já empregado? Pode ser, por exemplo, o Maurício Barbieri é um nome que, por exemplo, me agrada, só que ele ainda tem contrato, lá no futebol mexicano, está no Juarez, ele quase foi contratado, no comecinho desse ano, pelo Goiás. Outro técnico também, que é bom estar empregado, o Jair Ventura, teve um histórico muito bom aqui na Serrinha, o técnico do Vitória hoje também, o Thiago Carpim, é mais um, também que me agrada, tem experiência, mas não tem como você trazer o cara que está empregado na Série A, ainda com o objetivo, nessa reta final de Série B. Então, é analisar, dá tempo aí nessa semana, nesses dois próximos jogos, eu diria, para o Wagner Mancini, não acho que é um técnico, igual eu mencionei na live, parece um pouco desmobilizado, não só aqui no Goiás, mas se você pegar os últimos trabalhos do Mancini, ele parece já um técnico que perdeu aquela áurea, aquela questão de motivação, de continuar nessa carreira, talvez precise esperar um pouco, respirar novos ares, enfim, acalmar um pouco, já que vem de um trabalho em cima do outro, e para o ano que vem, não acho que seja um técnico interessante, para o Goiás se manter, mas, olhando o mercado também, ele não agrada, o mercado hoje, para técnicos do Brasil, ele é péssimo, o Armando Evangelista também está empregado, você pode se questionar sobre o português, tem outros portugueses também que estão livres, o Sérgio Vieira também, técnico ex-Atlético Paranaense, Guaratinguetá, o Carlos Queiroz também, treinador ex-Seleção Colombiana, o João Pedro Souza, um comandante que foi procurado pelo Goiás em 2022, mas fechou com o clube na Arábia Saudita, eu penso que esse mercado, por exemplo, de portugueses, eu acredito que seria uma boa, mas, volto a dizer, dependendo do valor, às vezes para o Goiás, que não tem esse planejamento, no longo prazo, um técnico de 500 mil reais, só para cumprir tabela na Série B, pode ser muita coisa. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, confira o nosso canal de cortes, e os dois apoiadores aqui do vídeo de hoje, tanto a Pix Brasil, quanto também o Chapa Louco, para você pedir aquele lanche delicioso, na sua noite, com entrega até 1 hora da manhã, no meio de semana, link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade. meus caros esmeraldinos. Valeu galera!